Janeiro está começando, e aí você quer férias, sombra e água fresca, né? E com plantas artificiais você consegue isso. Dá um efeito super bom, principalmente para quem mora em apartamento e precisa ser prático. A Alecrim recebeu uma coleção de flores e plantas artificiais maravilhosas, como por exemplo essa aqui. Olha só que planta bonita. Olha o aspecto da folha, parece natural, né? Você viu? E tem árvores maiores, menores, tem umas peças pequenas, uns buxos, enfim, tem muita coisa bonita. Vale a pena você passar por aqui. Até porque isso é uma coisa que tem muita saída, principalmente, como eu disse, quem mora em apartamento gosta de planta e não pode ter natural. Aí a solução são plantas artificiais, mas hoje elas estão com um aspecto tão natural que você não vai notar a diferença. E além das plantas artificiais tem as flores. Tem flores em amarelo, aí tem umas mini-orquídeas em amarelo, daí tem lilás, daí tem flores vermelhas, aí tem orquídeas brancas, rosas claras, copos de leite, uns arranjos grandes de flores variadas, enfim. Tem uma coleção maravilhosa aqui no início do ano. Anote aí na sua agenda, dê uma passadinha aqui no shopping, veja todas as novidades em plantas artificiais e flores também artificiais para você deixar o ambiente da sua casa mais aconchegante, mais bonito, com essas peças especiais que têm um aspecto muito natural e que têm uma durabilidade incrível. Música 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 Música